E já vamos aqui com os comentários, Júlio... Conseguiria o acesso porque o CSA venceu o Brasil de Pelotas e o Havaí, que ficou com acesso, venceu o Sampaio Corrêa também, né? Mas é uma campanha do Guarani muito interessante, né? É uma campanha que o time brigou, o que o Daniel Paulista fez no penúltimo jogo. O Guarani é a menor folha salarial da Série B e brigou por acesso até a última rodada. Isso tem que ser levado em conta e acho que isso vai ser levado em consideração na manutenção da base. No momento do jogo para frente, quando o Brasil de Pelotas estava perdendo para o CSA 4x0, o jogo do Guarani começou a ter um caráter assim meio amistoso. E o próprio Botafogo também não estava querendo nada com nada. Então me parece aí que 2x2 acabou sendo um ótimo resultado para os dois, né? Ah, bom para os dois, bom para o Guarani que deixou uma boa impressão. É verdade que dependia de terceiros, jogou boa parte do jogo com 10 jogadores, o índio infantilmente. Tinha um cartão amarelo porque segurou o adversário de forma desnecessária no meio campo. Depois, logo em seguida, deu um carrinho por cima da... Instintivamente, mas acertou a canela do adversário, foi expulso. E o Guarani fez um jogo de igual para igual, sim, com o Botafogo, que queria ganhar, né? O Botafogo, inclusive, chegou a virar o jogo. Aí, ó, empate do Guarani. Estava 2x1. O Guarani saiu na frente, os 41 do segundo tempo, com o Lucão do break, o empate 2x2. Para mim, injustificáveis. Tomar uma virada em casa do Confiança, que já estava caindo. E caiu. Errada no aspecto de acesso, na derrota à frente, a equipe do Goiás, e terminou a partida, a torcida aplaudiu, reconhecendo a boa campanha, né? Porque o Guarani, ao longo do campeonato, se tornou um time confiável, Batista. A torcida conhece de futebol. Alguns segredos do Guarani, entre aspas, né? Nesse campeonato. Quarto, conseguiu contratar um grupo que, tecnicamente, tinha problemas. Até pela baixa parte financeira do time, né? O investimento foi pequeno. Mas um grupo de jogadores que foi dado um impedimento que o VAR não teria confirmado no gol legítimo do Lucão. Então, uma lambança total. A operação desmancha e muitos contratos vencendo. Agora, no final de novembro, alguns em dezembro, o próprio treinador tem que renovar o contrato. Não sei se ele quer ficar, se não quer. Na entrevista coletiva, ele disse que gostaria de permanecer ele e a comissão técnica. Mas, é evidente, né? Que pela campanha do Guarani, o técnico está valorizado no mercado. Tem alguma informação? É, Batista. Inclusive, depois daquela derrota pelo Confiança, o Guarani teve uma sequência complicada com o CRB e Confiança. Você mesmo conseguiu, do Ricardo Moisés, que o interesse era pela renovação do Daniel Paulice. Naquele momento, já se tinha uma conversa com o técnico do Guarani. E, sim, deseja ficar no Guarani porque ele tem uma grande vitrine. O Campeonato Paulista 2022 e a Copa do Brasil. Como o Guarani está garantido na Copa do Brasil e já vai ter uma renda extra, a ideia da diretoria é continuar com a maior parte dos jogadores do atual elenco e contratar pontualmente jogadores que reforcem a qualidade desse elenco do Guarani. Mas, alguns jogadores estão valorizados. O Bruno Sábio é um jogador que tem uma chance mínima de permanência. Tem recebido já algumas sondagens, recebeu algumas propostas. Tem time do Rio de Janeiro de olho no Bruno Sábio. O CRB fez uma consulta por ele e também pelo Tales. Então, alguns jogadores estão valorizados. E o Guarani tem algumas prioridades no mercado. Goleiro, centroavante, mais um volante. Posições que, durante essa temporada 2021, foram posições carentes. E tem time dos Estados Unidos também de olho no Bidu. O Bidu tem uma cláusula bem alta para o futebol do exterior. Mas esses times da MLS interessados no Bidu não querem pagar essa taxa alta, não. Então, pode ser uma negociação que, provavelmente, a gente vai ver se arrastando nos próximos dias. Batistão.